E aí, galera? Caiu E aí, galera? Olha, galera Olha, a galera Tô na casa dos amigos aqui, ó Tu, 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 tu Galera, esse aqui é o vídeo Vou mostrar o vídeo, Thiago Olha onde que eu tô aqui, galera, deixa lá que vocês se inscrevem no canal Aqui, ó, vou mostrar pra vocês Aonde que eu tô Tá ligado? Ó Então, aqui, ó Vamos te mostrar aqui, ó Nossa, que vista linda Vista linda Aí tem um cachorro aqui latino Cachorro E aqui Acho que tô na casa do Thiago Salve pro Thiago Falta água Mas por que só tá água? É um cachorro É um cachorro É um cachorro É um cachorro aqui Minha mãe Tá Tá Tamo junto, ó Tamo junto É domingo, de noite, de noite, de noite Foi assim Tá quente, Thiago Tem que tá quente Vai dar um salve pra galera Parça Parça Salve Beleza 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 Olha só, mãe Quer aparecer no vídeo? Não Mas você não gosta de ser famosa, não? Não Tô filmando a minha mãe aqui, galera Sim Tô filmando aqui, ó 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 Eu tô filmando em pé Vou filmar na horizontal É Fica na horizontal Não, mas quando ela quer sair ela deixa eu sair, tá? É ela que não tá saindo, ele, tá saindo Não, mas quando ela quer sair ela deixa que eu ir, né? Galera, olha que mista! Lá! Ela mista! Lá! É muito top! Acabou de... Acabou! Não, é igual um rapaz da comunidade, a mulher dele se agrada. Aí, ele comunicou lá na comunidade... Opa aí galera, esse vídeo aqui ó, é nóis! Ô Tadice, eu achei que era você quem chegou a essa notícia pra mim agora. A musiquinha é copyright. Tá louco! Copyright, mãe, é a música. Aqui ó, aqui ó, bolso da minha mãe. Eles vão postar aquele vídeo maroto. Uhum... Ela fez mais duas malas. Ele falou assim... Falou que tá feito. Só do menino. Só do menino. Se bobeira! Se bobeira, sem ajuda pra vídeo. Eu vou levar a bagagem segundo de onde. Coisa que perde, ó. Desculpou. Ela comprou uma cinta que ela gostou lá, uma roupinha pra ele lá. Só um... Ela falou comigo lá. Ela falou comigo lá. Só vai seguir aqui agora. Tchau!